Olá, hoje para a oficina infantil nós vamos fazer brinquedo. Olha só que bonitinha essa minhoquinha. E é muito simples para fazer. Vamos precisar de uma tira de papel, canudinho, tesoura e também lápis de cor para decorar. É muito simples. Nessa tira de papel nós vamos fazer dobraduras. Vai pegar, dobrar ao meio. A dobradura do meio como referência, dobra mais uma vez por uma ponta. Faz mais uma dobradura. Do outro lado a mesma coisa. Dobrou aqui. Mais uma vez. E juntei as duas pontinhas. Agora com a tesoura vamos só arredondar as pontinhas. Todas as pontas. E olha que fácil. Agora é só desdobrar e está pronta a nossa minhoquinha. E agora com muita criatividade é só decorar. A minha minhoquinha está pronta. Agora é só montar a corrida. Chama o coleguinha, faça uma minhoca também. E cada um com o canudinho. É só demarcar uma área. E colocar o pulmão para trabalhar também. Uma ótima atividade para a gente trabalhar a respiração. E quando a gente vai soprando o canudinho, a minhoquinha vai movimentando. Então você delimita uma área e vê qual minhoca chega primeiro. E aí você pode colocar regrinhas no jogo. Ela tem que chegar pelo rabinho ou pela cabeça. Vai da sua criatividade. Espero que tenham gostado e aproveite a brincadeira.